Para de mandar áudio, eu tô na urânia, velho, as bombas. Caraca, isso aqui é muito bom, mano. Essa notícia aqui é deliciosa. Essa notícia aqui é deliciosa. Essa notícia é muito boa, cara. Funcionário do Burger King, que viralizou por nunca ter faltado, em 27 anos, abre o próprio negócio com doações. Não, mas peraí, não é essa, não. Não é essa, não, peraí. Ah, essa sim, essa sim. É que mudaram o título. Na real, ele depois de 27 anos... Ele ganhou uma mochila, tá ligado? Ai, ai. Na real, a notícia original é essa, cara. Se você tá vendo esse vídeo pelo corte, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo. E você que já é inscrito, confere se você continua inscrito, porque o YouTube tá com bug e tá perdendo a inscrição de todo mundo. Em 2022, Kevin Ford, um dedicado funcionário do Burger King, virou sensação nas redes sociais ao compartilhar no TikTok o presente que recebeu após 27 anos de serviço. Cadê, cadê? Eu queria ver, achar o TikTok, cara. Deixa eu achar aqui. Esse é o vídeo, esse é o vídeo. Deixa eu baixar aqui. Kevin Ford, de 54 anos, concluiu sua carreira de 3 décadas em Burger King, com um historial de assistência perfeita. Tras ser cajero no restaurante do aeropuerto de Las Vegas, Kevin recebeu uma emotiva despedida com regalos e uma bolsa a seu nome. Sin embargo, sua filha Serena não considerou suficientes estes gestos e compartilhou em redes sociais. Olha só o que o cara ganhou, mano. Olha isso, olha isso. Depois de 3 décadas, o cara... Mano, a mochila, na real, cara... A mochila dele, na real, é aquela sacolinha, tá ligado? Aquela sacolinha. E olha o que tem dentro da sacolinha. Parece que é um chicletinho. Com regalos e uma bolsa a seu nome. Duas balinhas, mano. Pô, mas aí ganhou um copo, galera. O cara ganhou um copo. Ganhou uma sacolinha de balafine para o Brasil aqui. Seria uma sacolinha de balafine. Dois hauls e um copinho. E uma bolsinha que a gente chama de bornal. O cara ganhou um bornalzinho. Compartiu em redes sociais o legado de seu padre. Quem jamais faltou... Olha lá a mochilinha dele. Eu trabalho em 27 anos. Essa história é inspiradora de Vaseline a criar um GoFundMe. Aí, foi... Foi isso que ele ganhou, cara. Sem faltar um único dia. A recompensa pelo usando de serviço foi uma mochila com ingresso de cinema, duas canetas, dois chaveiros, um bolo de chocolate e alguns doces. Hoje, impulsionado pela repercussão de sua história, Ford está abrindo seu próprio negócio. Ele já tinha comprado uma casa no início desse ano. Na ocasião, para aproveitar o sucesso do vídeo, uma das filhas do funcionário criou uma vaquinha virtual para ajudá-la a se aposentar. A campanha alcançou mais de 460 mil dólares em doações. Com a grana, Ford realizou o sonho de comprar uma casa e um carro, além de efetuar o pagamento de dívidas e investir em sua aposentadoria. Recebemos doações da Austrália, do Reino Unido, de todos os cantos do mundo. Só quero dizer obrigado a todos. É como um sonho... É como viver um sonho que se torna realidade. Uma onda de amor que nos envolve. Disse na página da vaquinha. Cara, é muita sacanagem, cara. É muita sacanagem. Mas aí os caras do Burger King falavam assim, pô, mas isso foi estratégico. Se a gente não tivesse dado esse monte de tranqueira, você não tinha postado e você não ia estar com isso tudo. Você não ia se aposentar, tá ligado? Foi um life hack. Caralho, mano. Opiniões. Temos opiniões? Opiniões, galera. Eu quero opiniões polêmicas. Delvin, os devs novos estão ganhando isso na empresa. Isso quando não ganha um Vale Burger King. Aquela tranqueira que os caras ficam emocionados, mano. Trabalhei no lugar onde ganhei como destaque do ano uma plaquinha escrita parabéns e só. Pelo menos o copo dá pra usar. Caraca, cara. Pera aí, deixa eu ver se tem opiniões. Opiniões de áudio. Link tá fixado aí, galera. Manda teu áudio aí, se quiser deixar tua opinião a respeito desse caso. Caraca, mano. É, e foi uma baita vaquinha. Quase dois grandes milhos em... É, é verdade, mano. Como é bom ganhar presente emocional no G1 amanhã. O G1 vai criar essa notícia, mano. A vantagens do salário emocional. Tudo que ele ganhou vai dar em dobro para os funcionários. O plot twist, o cara é diabético. Caraca, mano. Meu presente de aniversário na empresa é o e-mail. Porra, tá bom. Tá bom. Eu gostava. No José Entregador, eles mandavam a meia, mano. Mandavam a meia e um bolinho. Era bom. Uma meia e um bolinho. Mas não dava folga, não. Eu acho que não tinha folga lá na época, não, mano. Imagina o FGTS dele. Mas é na gringa. Não sei se lá tem esse FGTS, mano. Isso é uma conquista brasileira. É uma conquista do Brasil. Do Peta Rei. Do Peta Rei. Obrigado.